As polícias civil e militar conseguiram elucidar a morte de uma jovem de São João do Ivaí, ocorrida na manhã do último sábado. Clayton de Souza Gomes, de 19 anos, trabalhava em uma oficina em frente ao mercado que pertence à família da vítima. Ele foi preso na manhã desta segunda-feira, no trabalho, e confessou a autoria, afirmando que invadiu a casa para roubar. Então, na verdade, o portão da residência estava aberto e ele entrou para proceder a um furto no carro da vítima. E a vítima estava saindo de casa para o trabalho e se deparou com o Clayton na porta de casa. Aí, segundo ele, como ele já iria ser preso mesmo, ele resolveu matar a vítima, infelizmente. O crime bárbaro que tirou a vida de Vanessa Formentini, de 25 anos, chocou a população de São João do Ivaí. A polícia civil e militar deu a resposta em menos de 48 horas, prendendo o autor do crime. E agora a reconstituição será feita, dando sequência ao processo. Eu perguntei até se ela, em algum momento, se assustou e foi para cima dele, mas ele afirmou que não. Que, na verdade, ele foi para cima dela porque ele não queria que ela a reconhecesse. Então, ele deu os golpes com uma faca, que a princípio nós acreditávamos que seria com uma tesoura, mas foi com uma faca que estava com ele. E, como ela não morria, ele pegou essa bateria e bateu na cabeça dela. A faca utilizada para matar Vanessa foi jogada pelo criminoso no quintal de uma casa, que está vazia e fica na rua de baixo de onde a vítima morava com o pai. A polícia foi até o local e recolheu esta arma. As equipes também foram até a casa do criminoso para buscar a roupa que ele usava no dia. Ele mencionou que ele já teria furtado a casa dela uma outra vez e ela, então, já sabia que o Cleiton era o Cleiton. Então, ele ficou com receio de que ela procurasse a polícia e dissesse que ele teria ido realizar esse furto. E agora, o crime, por enquanto, se caracteriza latrocínio. Quanto que ele pode pegar de cano? Então, a pena do latrocínio vai até 30 anos, né? Mas aí, ainda nós vamos pegar o interrogatório dele certinho, né? Verificar se realmente a motivação dele era o furto ou não seria... Porque ele viu o carro dela, então ele sabia que ela estava na residência. A delegada atribui, então, gostaria de agradecer nesse momento esse trabalho que em 48 horas solucione e dá essa resposta à comunidade. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao escrivão de polícia Arildo Mariano, né? Que esteve no local do crime o dia todo. E também a polícia militar, que nos trouxe muitas informações, né? Tivemos um trabalho aí conjunto. Ao investigador Adilson, que ontem passamos o dia todo aqui para finalizar o caso. Também a delegada de polícia Luana Lousada, da Delegacia da Mulher de Apucarana, que nos acompanhou no sábado. Aos técnicos de informática aqui, que eu não vou citar os nomes, né? Mas que contribuíram muito porque procederam ao melhoramento das imagens e com isso a gente conseguiu realizar o reconhecimento. E também a testemunha fundamental aí, que eu não posso citar o nome, mas que foi muito importante para que a gente conseguisse representar pela prisão preventiva.